Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 19 versículos 25 a 27 Naquele tempo perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe a irmã de sua mãe Maria de Cléofas e Maria Madalena Jesus ao ver sua mãe ao lado dela o discípulo que ele amava disse a mãe, mulher este é o teu filho depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo caríssimo irmão, caríssima irmã hoje a igreja celebra uma festa dedicada a Nossa Senhora das Dores tantos lugares chamada com o título Nossa Senhora da Piedade festa e a de Nossa Senhora das Dores festa, eu gosto de dizer festa da plena maturidade humana expressa na figura da Virgem Maria mãe admirável que se manteve firme nas situações mais difíceis e mais dolorosas festa da coragem, festa da boa disposição festa daquela grande capacidade do gênio feminino que é a capacidade para enfrentar a dor Nossa Senhora estava de pé aos pés da cruz de Jesus e esse estar de pé expressa coragem, disposição, prontidão, firmeza aquilo que caracteriza de forma excepcional a Virgem Maria nós também queremos ser homens e mulheres dispostos, corajosos a enfrentar a vida com todos os seus percalços, com todas as dificuldades com todas as lutas, não nos negamos a enfrentar as dificuldades antes, colocar toda a nossa criatividade toda a nossa inteligência, toda a nossa vontade para que essas dificuldades enfrentadas não nos esmureçam não nos permitam cair na nossa capacidade de servir a Deus de amá-lo com todo o coração e de amar o próximo por causa de Deus que Nosso Senhor nos conceda esta graça da vivência da Palavra de Deus neste dia dedicado a Nossa Senhora das Dores e viver a Palavra é também ter a certeza de que contamos com a oração, a intercessão amorosa da Mãe de Deus que continua a acompanhar o povo cristão em sua peregrinação de fé Palavra de Vida Eterna Mãe de Deus